Fláder Nick Sim, venha, vamos! Oh, não! Perdi de novo! O que tá acontecendo? Oh! O quê? Eu estou no jogo? Nick! Me ajude! Me ajude! Fláder precisa de ajuda! Cadê o Vlad? Nick! Me ajude a passar por esse jogo! Vamos começar o jogo! Certo! Um super-herói ou um carro? Oh! Um carro! Oh! Entrem! Ai! Vamos, Vlad! Vamos mais alto! Uou! Meu Deus! Estamos ganhando dinheiro! Sim! Vamos voar para o ar! Oh! Dinheiro, dinheiro, dinheiro! Ah! Agora vamos voar! Vamos voar! Vamos lá! Ai! Incrível! Uau! Uau! É um asteroide! Isso! É o meu quarto! Oh! Temos que achar a chave! Oh! Um balde! Vamos abrir! Ah! Eu fico com a chave! Ha-ha! Sim! O balde? Faça! Oh! A fechadura está aberta! Isso! O que está pendurado com essas bandeiras? Nick, virifique as bandeiras! Ok! Oh! 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 Sim! Sim! Oh, não! Asteróides! Oh, não! Uhul! Sim! Muito! Oh! Uma fechadura verde! Ok! Oh! Uma chave verde! Outra fechadura aberta! Isso! Oh! Esse é minha caminhonete! Legal! Uau! Vamos jogar! Ei Vlad, pare! Ei Vlad, pare! Meninos, onde vocês estão? O que vocês estão fazendo aí? Tô de volta! Nick, saia! Como é possível? É o jogo Vlad e Nick! Incrível! Eu gosto! Papais, baixem esse! Doze fechaduras Vlad e Nick! E divirtam-se em jogar juntos! Foi! Tchau! Tchau! Tchau!